Olá pessoal seja bem-vindo ao meu canal hoje quero falar pessoal o significado de você sonhar que quer te matar e não consegue ao sonhar que uma pessoa tenta incansavelmente te matar mas que não consegue obter sucesso de alguma forma isso mostra que as chances que a vida tem te dado o que ainda te dará entendeu sonhar que quer te matar e não consegue afirma que o seu comprometimento e dedicação com tudo que você faz vai recompensá-lo mas por outro lado essa força de vontade tem causado muita inveja em pessoas que não estão conseguindo ter o mesmo exceto que você é preciso tomar muito cuidado com quem revela os seus objetivos e projetos então pessoal quando você sonha que alguém está tentando te matar e não consegue entendeu muitas vezes significa pessoas pessoas tentando te prejudicar pessoas tentando te derrubar entendeu mas mostra que mesmo tendo esses desafios essas pessoas querendo te derrubar você tá conseguindo se manter firme tá então por um lado acaba sendo um sonho positivo que você está sendo é melhor do que os seus inimigos e esses inimigos estão invejando você tá bom pessoal esse é o significado para esse sonho e até mais assim o 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